Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 24 a 34 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da sua própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Ao terminar uma semana, vale a pena tomar a última frase do Evangelho que ouvimos e perguntar com o que nos preocupamos durante esses dias, na semana que está terminando. Onde estava, se tomarmos da força da Palavra de Deus que ouvimos e meditamos ontem? Onde está o tesouro do nosso coração? Quais são as nossas prioridades? Quais são os valores que tomam conta de nossa vida? Por onde nós queremos caminhar? Com que força nós queremos ir adiante? Então, são essas perguntas que o Sermão da Montanha, do qual estamos ouvindo os textos durante esses dias, nos apontam para a nossa vida. Uma liberdade diante da nossa existência. Confiança na providência, abertura para a ação de Deus, liberdade, disponibilidade, buscar antes de Deus o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, é claro, será dado por acréscimo. Só que para fazer isso, é necessário que nós tenhamos a coragem de fazer uma escolha, uma definição da vida. Sempre depende dos valores que norteiam as nossas decisões. Se são valores consistentes, de acordo com o Evangelho, o resultado é que nós cresceremos e daremos testemunho de uma grande serenidade diante de todas as pessoas. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna.